Comparação, tem que ser maior, né? Então, maior, vou pegar aqui, maior, pronto, opa, deu uma zícola. Numeric, numérrico constante, o que eu botei ali? 3,5. Então, 3,5, esse é o meu, tá? De vocês deve ficar parecido. Esse cara aqui é o penumbra. Beleza, testar, né? Vamos ver se o próximo vai funcionar. Então, tá lá, muita luz, ó lá, bebendo na sexta, muita luz, muita luz, muita luz, a parte tá diminuindo a luz, pum, não apagou, intermediário não fiz ainda, depois penumbra, beleza. Maravilha, ó, coisa linda. Show de bola. Agora, eu vou botar o penumbra. Ok? Pra isso, nós vamos fazer um range, comparação, estrutura de range, estrutura de range, estrutura de range. Defino em range, lembrando sempre, né? Isso aqui é um item relevante, importante, se falar. Eu tenho aqui um eixo de valores, um eixo de valores, determino um ponto, determino um outro, por exemplo, 2 e 5. Quando nós estamos falando em range, é dentro. Então, seria dentro, entre os dois e o 5. Tá claro isso? Em range, dentro. Se fosse out of range, seria fora, acima de 5 e menor do que foi. Tá claro isso? Tá claro isso? Não sei o que vai fazer, se fosse isso aqui. Tá me chamando. É só uma. Dica. Opa. É... Qual que é o range? De 1 a 3,5. 1 a 3,5. 3,5. 3,5. Ok. Operation. Segue. Operation. Luz intermediária. Operação. Olha que coisa linda, hein? Olha lá. Show de bola isso aqui. Olha lá. No caso de vocês, está no leitor, né? Então, vamos lá. Menor do que 1, esse é verdadeiro. Acende muita luz. Obviamente, os outros não estão. Passou o valor do Operation, que está lá no meu, entre 1 e 3,5. Ele acionou a luz intermediária. Esse, por acima de 3,5, acionou a luz intermediária. Vamos ver? Opa, o cara está filmando, né? Olha lá. Vamos rodar. Muita luz, está certo? Aqui, olha. Vamos aumentando a tensão. Olha lá. Luz intermediária. Show de bola. Está lendo a luz intermediária. Luz intermediária. Atenção. Penumbra. Funcionou muito bem. Obrigado. Felicidade. Nossa. Né? Olha o cara. Que brincha do cara. Ah, não é só uma vaga. Gastei 3 minutos para fazer isso. 4 minutos. Não. 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 Não.